E aí, hoje resolvi tentar fazer um quebra-cabeça com 30 peças Usando a TTS 10 watts Pra vocês entenderem como é que eu fiz esse projeto Eu imprimi um papel A4, foto, colante Mandei pra um amigo meu, ele imprimiu Tinha uma folha de MDF Colei no MDF Fui fazer o teste Aqui no caso, eu utilizei 300 velocidade por 95 de potência Só que não ficou legal, não cortou bem Eu acredito que colocar 200 por 95 Ele vai cortar melhor, tá? Algumas peças cortaram, outras não cortaram Se vocês gostaram, deixa um like aí Se quiser ajudar o canal com o Pix Vou deixar o Pix aí também, viu? Um detalhe, tá? Que fez muita fumaça Muita fumaça mesmo É bom estar utilizando um exaustor, tá bom? Isso aí foi a dica Até a próxima Até a próxima Até a próxima